Escorro Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa sede, mas não passa O ginjum, o ginjumá O sol Esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também de esquentar Com seus beijos, minha vida E o subeijo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, o gurgul já deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Mateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu O culpado não sou eu Não sou eu Não sou eu Obrigado.